A minha primeira vez foi com 15 anos. Eu diria que foi incrível. Foi bem legal. Foi muito bom. Foi no sofá. Me lembro como se fosse hoje. Foi como fazer sexo com o camelo. Enquanto todo mundo estava comendo peru de Natal tinha alguém me comendo. Eu vou contar a minha segunda vez, que é melhor, mais interessante. Foi muito difícil. Era uma questão de diâmetro, não passava de jeito nenhum. Na hora que passou. Velho, doeu muito. Mas foi irado a minha primeira vez. E eu engravitei. Eu tive uma filha que hoje ela tem 9 meses. E o nome dela é Valentina. E foi a melhor experiência da minha vida. Você fica até meio perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? O que vão fazer? É meio assustador, assim. Tchau, tchau.